Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Eu sou a Polly e esse é mais um videozinho aqui para o nosso canal. Então, antes de começar, já deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, eu quero saber por que que não é. Se não for, se inscreva. Ative o sininho aí em todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga também lá no Instagram, gente, que é arroba Polly, Demudo, Polly com I, Demudo Oliveira. Polly da Oliveira. Me acompanha, me siga lá no Instagram também que vocês vão gostar, tá bom? E é isso, gente. Cá estou eu. É sexta-feira aqui em Belo Horizonte e vocês virem o tempinho? Vocês virem a chuva? Quando eu falo? Pois bem. E cá estou eu, gente. Acordei cedo. Agora já são 10h24 da manhã, mas eu acordei e foi cedo, tá? Acordei, tomei um banho, penteei o cabelinho, não estou descabelada hoje. E é isso, gente. Mas o que eu vou fazendo, vocês vão me acompanhando aqui, tá bom? E é isso. Então, deixa o seu like e vamos embora para mais um vídeo comigo. E, moros, deixa eu contar para vocês que eu estou aqui no meu 24º café. E aí eu separei ali um pãozinho, gente, que meu pai veio aqui em casa comer o frango com quiabo que eu fiz no último vídeo, vocês acompanharam? Pois eu liguei para ele naquele mesmo dia, veio ele e Natan e comeram o frango com quiabo. Vocês viram, né? Falei que eu não ia dar conta de comer porque eu não ia mesmo. Mas, ó, eu separei aqui dois pãozinhos, já até piquei. Deixa eu mostrar para vocês o que eu vou fazer torradinha e eu faço sempre na airfryer, gente. É muito rápido, muito simples. E aí, quando ele já está bem, assim, uns dias, porque esse aqui já tem uns três dias, mais ou menos, ou quatro que está aqui. Eu como do mesmo jeito. Amarro ele no saquinho de plástico, deixo ele para ficar murcho, para não endurecer, passo na frigideira, como sem problema nenhum, gente. Não vou mentir para vocês, não engano ninguém. Mas aí eu gosto também de fazer torradinha. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui na airfryer. Bora. Já liguei ali, moros, a minha airfryer. Olha o barulhinho dela aí no fundo. E aí eu piquei o pãozinho assim, ó, fatiazinha mesmo. Vou passar margarina e colocar na airfryer. É muito mais fácil, mais rápido, mais prático, então não tem segredo nenhum. Passa assim, ó. Eu deixo, gente, acho que cinco minutos é o suficiente. Mas aí você olha do jeito que você gostar mais. Ou mais moreninho, ou menos moreninho, né? Enfim. E é isso. Eu vou fazendo, aí eu ponho uma leva, depois outra. E aí sabe o que eu faço? Deixo esfriar e depois guardo num potinho que veda bem. Eu tenho um ali vermelho, que eu gosto de usar ele para esse tipo de coisa. E aí ela mantém crocante por vários dias, gente. E aí não desperdiça também, né? Eu amo torradinha assim. Amo, amo. E é isso. Vou colocando umas lá na airfryer e depois eu passo a manteiga aqui para continuar. Vamos lá para vocês verem. Olha só. Ela está até sujinha de pão, gente. Porque eu coloquei pãozinho nela. Hoje de manhã que eu comi foi... Eu só parti ele no meio, passei manteiga. Fiz basicamente isso aqui, ó. Por isso que ela está sujinha, tá? E aí, ó. Aproveitar o espaço aqui, né, gente? Ou tanto que couber. Que acho que de duas vezes tanto aqui já é o suficiente. Não precisa passar muita manteiga também, não fica muito gorduroso. E é isso. Eu deixo 200 graus, 5 minutinhos e está pronta a torrada. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou. Gente, voltei. Porque senão eu ia até queimar minha torradinha. Olha aqui, ó. Nem 5 minutos, gente. Aliás, não. 5 minutos certinho. Para ser exato, ó. Eu vou tirar e vou colocar aqui no cantinho. Porque antes de guardar na vasilha vedada, eu gosto de deixar esfriar primeiro, né, gente? E aí, ó. Se você quiser virar, você vira. Eu acho que não tem necessidade não, gente. Eu deixo só de um lado assim mesmo. E está ótimo. Está vendo, ó? Coloquei do lado de cá. Agora eu vou pegar as outras que eu passei e vou colocar lá também. Como tinha só dois pãozinhos, não tem tanto, né? Então, de duas vezes eu consigo fazer aqui, ó. Pronto. Mais 5 minutinhos ali e é o suficiente. Se você gostar mais branquinho, você deixa menos, olha. Vou deixar esfriando aqui para depois guardar. Porque se eu guardar ela quente, gente, aí ela fica murcha. É isso. Daqui a pouco eu volto. Amores, é isso. Minha torradinha está acabando de fazer ali. Eu deixei só 5 minutos que aí desliga sozinha a airfryer. E é isso. Vou deixar esfriar e depois eu guardo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estava vendo na internet uma receita de sorvete com 3 ingredientes. Que é chantilly, chocolate em pó e leite condensado. E eu tenho no meu congelador ali, gente, um pouco de chantilly que já está guardado já tem um tempo. Que eu usei em uma receita. E como eu comprei a embalagem de 1 litro, eu não usava tudo. Guardei num vidrinho de água. Lavei bem lavadinho, deixei secar, guardei e congelei. Eu vou descongelar. Aliás, eu vou descongelar não. Eu já deixei descongelando desde ontem à noite na parte de baixo da geladeira. E eu vou tentar fazer com vocês essa receita para ver se dá certo. Nunca fiz. Vou fazer junto com vocês. E se der certo ou errado, vocês vão saber comigo. Tá bom? E é isso. Só que eu vou dar um tempinho aqui. Olha, gente, como que o tempo estava chuvinho, mas está tipo assim um vento frio. Tipo esfriando mesmo, sabe? E não são nem meio dia. O tempo está assim, desse jeito. Vou pegar uma cobertinha e vou ficar quietinha aqui no sofá. Porque eu não tenho nada assim para fazer. Eu fiquei inventando moda, ó. Até minha casinha já está em ordem. Olha meu quarto. Ah, gente, vocês estão vendo isso aqui é porque eu lavei roupa, tá? Lavei ontem à noite, então eu já estendi. Ó, está tudo fechadinho por causa da chuva. Ó, lavei roupa, coloquei a toalha aqui. E nessa porta aqui eu coloquei minha blusa de frio, tá? Por isso que vocês estão vendo essa lindeza aqui. E é isso. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a janela do meu quarto, só para ficar mais claro. E é isso, Mores. Daqui a pouco, na hora que eu for fazer o sorvetinho, eu mostro a vocês. Vocês vão me acompanhar, tá? Então segura aí. Mores, voltei. Deixa eu contar para vocês sobre o sorvetinho que eu sismei, que eu vou fazer aqui junto com vocês. E olha só, vocês já devem ter visto quando eu abri o meu congelador isso aqui. Isso aqui, gente, é o chantilly que eu tinha comprado, embalagem muito grande, não usei tudo, congelei nessa garrafinha aqui. Essa garrafinha acho que é de 500ml. A receita original que eu vi na internet, ela pede 800ml de chantilly, uma caixinha de leite condensado e pede 150g de chocolate em pó 50% cacau. Gente, é só isso. Só que eu vou fazer aqui, a medida vai no meu olhômetro, tanto que eu achar que eu tenho que colocar dos trem ou que eu vou colocar aqui na minha receita. Só que eu estou passando para vocês, a medida que eu vi na internet, vocês, né, tem noção aí que vocês sabem que eu faço essas coisas, tudo é pelos cocos. Eu faço do jeito que eu achar que eu devo fazer. Então é isso, mas essa é a receita que eu vi, tá bom? Então eu vou usar aqui, vou colocando no olho, tanto que eu achar que tá bom e vocês vão me acompanhando aí como é que é o processo. Esse chantilly, gente, ele tem que ser batido extremamente gelado, não pode estar congelado, claro, só que ele tem que estar bem geladinho para ele pegar a consistência. E nessa receita nós vamos precisar de batedeira, tá? Então se você não tiver batedeira, não vai ter como fazer, mas se você tiver, vão testar para ver se dá certo. E se ficar ruim ou bom, eu vou falar a verdade para vocês. Então vamos lá. Eu vou virar aqui, gente, o meu chantilly. Eu vi uma vez uma moça falando que podia congelar, tá, gente? Por isso que eu congelei. Usei garrafinha mesmo assim, ó, só lavei ela bem lavadinha e congelei. Só que eu nunca, nunca fiz o teste. Não sei se realmente vai pegar a textura aqui ou se interfere o fato de eu ter congelado ele ou não. É mais uma diquinha que eu vou dar aí para vocês, se realmente funciona ou não. Então vamos lá. Vou bater com o aro fininho e potência máxima. Amores, ó, bati até chegar em ponto firme. Tá focando aí? Ó, primeira dica desse vídeo de hoje, amores da minha vida, vocês podem bater tranquilamente o chantilly depois de congelado. A única diferença que eu percebi aqui é que ele demora um pouquinho mais para pegar a consistência, mas pega de boa. Ou seja, ok, pode congelar o chantilly que sobrar, tá bom? Pelo menos comigo aqui deu certo, ó. É isso, agora, gente, eu vou colocar o chocolate em pó. Eu ainda, eu comprei na última compra, eu mostrei para vocês, né, o vídeo que eu comprei, o 32% cacau. Só que esse daqui que eu tenho ainda o restinho, ainda é de 50% e eu vou preferir usar ele. Então vou colocar aqui o tanto que eu achar que devo. Vou colocar aqui, gente, umas quatro colheres, porque eu também quero ele bem fortinho, né? Ó, vou mexer aqui mais ou menos, que se eu ligar a batedeira aqui vai fazer uma bagunça aqui só. Eu vou dar uma mexidinha aqui primeiro e aí eu vou voltar a bater, tá? Estou fazendo igualzinho eu vi a receita, viu, gente? E é a primeira vez que eu faço aqui com vocês, ó. Vou colocar mais uma colher de chocolate, gente. Coloca a gosto aí também, gente. Tem receita? Eu passei para vocês aí a receita que eu vi. Mas eu estou mostrando aqui o jeito que eu faço. Ou seja, expectativa versus realidade. Ó, mistura aqui bem e aí eu vou voltar a bater na batedeira normal, gente. Mais um pouco. Bora lá. Morisó, eu bati aqui só para homogenizar por dois minutinhos. A primeira vez que eu bati só o chantilly, eu bati por seis minutos, tá? Contado no relógio. E agora eu vou colocar o leite condensado. Como eu estou fazendo a receita da minha cabeça, eu não vou colocar isso aqui tudo não, senão eu acho que vai ficar extremamente doce, gente. Então, ó, vou colocar um pouco. Mais ou menos meia caixinha só que eu vou colocar e vou voltar a bater aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui só para limpar as laterais, gente, ó. Porque sempre fica, né, nas beiradinhas aqui, ó, agarrado. Daí eu limpo e vou bater mais um pouquinho. Vambora! Prontinho, corações! Olha só, gente. E deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Olha a textura, olha. Olha a cremosidade do negócio. Eu nem coloquei flash, não, para vocês verem a cor real dos fatos aqui, ó. Que é assim, gente, que é realidade. Se ficar ruim, vocês vão saber. Se ficar bom, vocês vão saber também. E olha isso, gente. Você tem condição. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aquilo que todo pobre tem na sua casa. Se você não tiver isso daqui na sua casa, você não é... Você está sendo pobre errado. Deixa eu tirar aqui a batedeira, espera aí. Que é, meus amores... Tirei ali a batedeira, ó. E é isso aqui, ó. O pote de sorvete. Quem, gente, que não guarda isso daqui? Se você não guarda isso daqui na sua casa, você está sendo pobre errado. Já estou falando logo. E, ó. Eu vou pegar essa mistura aqui agora, que é o nosso sorvete. E nós vamos congelar ele. E aí, né? Eu que não sou besta nem nada, já vou virar logo aqui, ó. No pote de sorvete mesmo. E é isso. Gente, é claro que eu fui tirar o aro ali pra poder pôr pra lá. Eu dei uma lambidinha. Não é que o trem fica gostoso mesmo. Vou nem me precipitar, não. Vou congelar ele bonitinho. Na hora que tiver congelado, eu venho mostrar a vocês o resultado real desse sorvetinho. Mas o sabor está realmente incrível, tá? Então, a dica é... Use realmente o chocolate 50% cacau, tá? Se eu não me engano, esse chantilly já é adoçado. O leite condensado é extremamente doce. E aí, eu acredito que o fato do chocolate 50% cacau não ser tão doce, ele quebra um pouco, né? E aí fica realmente um saborzinho de chocolate bem legal. Ó. Prontinho. Eu vou fazer o que agora, gente? Eu vou... Peraí, deixa eu baixar aqui pra vocês verem direito. Ó, aí você vê? Deu um pote certinho. Estou falando com vocês que eu faço os trem no olho e dá certo, gente. É a mão de Deus. Em tudo. Em tudo tem Deus. Ó. Vou tampar e vou levar pro congelador. Deixar no mínimo, no mínimo, o que eu vi lá na receita, né, gente? Tá falando no mínimo quatro horas, tá? Então, eu vou deixar lá. Essa tampa eu tô achando que tá errada aqui, né? Daqui não. Vou achar a tampa certa disso aqui, gente. Que essa aqui tá meio frouxa. E aí eu vou congelar por, no mínimo, quatro horas e depois, provável que amanhã, ou não sei, hoje à noite, eu venho mostrar pra vocês o resultado do nosso sorvetinho, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. Gente do céu, olha aqui, ó, que eu tô lambendo. Hum. Eu vou contar pra vocês, viu? O trem ficou com gostinho de sorvete mesmo. Aqui isso tá... Não tá congelado. Mas o trem, ó. Hum. Tô achando que vai dar bom, hein? Tô achando que esse trem vai prestar. Hum. Vou limpar a sujeira aqui agora. Mais tarde eu volto. Amores, ó, eu vou dar uma limpadinha, né, minha batedeira pra poder guardar ela. Porque sempre, gente, que a gente usa, ela suja aqui, ó. Espirra mesmo, tá vendo? Aí dá uns respingos aqui e aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Aqui nessa parte de cima. Então, se eu deixar, gruda sujeira, né? Nada mais é esse que o próprio chantilly que espirrou. Aí eu sempre pego uma flanelinha e passo com veja pra poder tirar essa sujeira e não deixar agarrado, tá? E essa, gente, essa planetária, eu tenho ela. Eu já comentei no outro vídeo aqui que eu tenho ela tem muitos anos. Eu comprei essa planetária quando eu ainda morava com a minha mãe. E aí, eu fazia rocambole. E pra fazer o rocambole, a batedeira convencional, ela não era tão eficiente quanto essa daqui. Essa aqui é o modelo da Arno, ó. E eu indico ela assim, gente, de olho fechado. De todas as pesquisas que eu fiz, essa é uma das melhores planetárias que existem. Eu sou muito suspeita pra falar porque eu amo essa marca Arno. Abaixei aqui a câmera, gente, pra mostrar ela mais pertinho pra vocês, ó. A velocidade dela vai até a 8, tá vendo? Aí aqui tem, ó, deixa eu ver se foca. O batedor pra massas pesadas, massas médias e esse aro que eu usei que é pra massas leves. É isso aqui, ó. Esse aqui pra pesada, né? Esse aqui pra média. E o fininho que eu acabei de usar com vocês. Pergunta se eu já usei aqueles ali de massa? Massa, nunca usei. Porque eu realmente, quando comprei, comprei no intuito de fazer massa de rocambole, massa de bolo normal. Então, aquelas ali pra mim não tem utilidade, não. Mas pra quem gosta de fazer pão, esses trem, é ótimo. Então, assim, Mores, voltando a falar dela, é uma marca que eu indico de olho fechado. Eu fiz uma pesquisa e Arno, assim, na minha opinião, é uma das melhores marcas que tem de eletrodomésticos, assim, do mercado. Eu compro Arno, assim, de olho fechado. Quando eu tenho a opção de escolher, eu sempre opto pela Arno, tá? Inclusive, o meu liquidificador é o Click Lava da Arno também. E eu tenho, assim, 0,0% de reclamação dessa marca. Essa planetária é simplesmente perfeita, gente. Pensa aí num produto zero defeitos, é essa batedeira aqui. Então, se você tem interesse, se você deseja comprar uma batedeira profissional, pode comprar essa aqui sem medo, que vocês não vão se arrepender, tá bom? E é isso. Então, ó, eu vou acabar de limpar ela aqui pra eu poder já guardar ela limpinha. E acabar de dar uma organizada aqui na minha cozinha. Mais tarde eu volto com vocês, tá? Então, segura aí, não sai desse vídeo, deixa o seu like, eu volto já. Mores, ó, já tá na hora do almoço, eu tô fazendo só uma carninha moída aqui pra mim, que eu vou comer com feijão, banana, farinha. E eu tô com vontade de comer carninha moída, tá, ó? Então, eu tô acabando de fazer aqui, por isso que eu nem filmei, não. E aqui, gente, olha a torradinha, já esfriou, tá vendo? Eu deixei ela mais tempo na airfryer pra ela ficar mais moreninha. Agora que tá frio, eu só coloco assim, ó, a tampa. E aí ela fica crocante vários dias. Eu vou comendo agora no decorrer da semana. E é isso. Então, eu vou acabar aqui o meu almocinho, vou comer. E mais tarde, eu volto aqui com vocês, tá bom? Voltei, gente. Já almocei. Já limpei minha cozinha toda, olha. Que maravilha de Deus. Tudo limpo, tudo maravilhoso. E sabe, gente, deixa eu contar pra vocês. Eu só vou pegar essa toalha aqui, que já tá até seca. Já peguei minha blusa de frio aqui também. Até deixar ela aqui em cima da cama, ó. Porque eu vou tomar um banho agora, eu vou usar ela. Vou só guardar essa toalha aqui, já vou guardar no lugar de uma vez. Dobrar, guardar no lugar. Essa raquete está aqui porque tinha um mosquito me perturbando. E, gente, vocês têm dessa raquetinha? Eu acho ela tão boa. Acho que eu paguei, não sei se foi, 20 reais isso daqui. E eu achei assim, hum... Dei nada por ela. Mas não é que o trem é bom? E tem o quê? Mais de um ano que eu tenho essa daqui e nunca estragou. Só coloca ela pra carregar, ó. Ai, aqui, ó. Coloca... E o bom que nem é pilha, nem bateria, nem nada, né? Só coloca pra carregar assim, ó. Direto na tomada. E ela é muito boa, viu, gente? Dei sorte com ela. O Danilo falou que já comprou uma 5 lá pra casa dele e já estragou tudo. A minha é guerreira. E, ó, vou guardar essa toalha aqui. E vou tomar um banho. Mais tarde eu volto aqui com vocês, tá bom? Então segura aí. Voltei, mores. Tomei banho. Tô até de batonzinho passado. Deixa eu contar pra vocês. Olha lá, minha roupa lá atrás. Gente, é escrita nessa... Nessa blusa de frio. Tá vendo? É atrás. E aí deixa eu contar um negócio pra vocês. Que eu tô indo lá na casa do Dan. Por quê? Eu prometi pra irmã dele, pra Débora. Que eu ia fazer um frango com quiabo pra ela. Gente, eu já tinha prometido. Aí eu fui e fiz, né? Vocês viram aí no último vídeo. Pera aí. Fiz o meu frango com quiabo e ela ficou doida, né? Não é o que você falou que ia fazer pra mim. Eu quero o seu, eu quero o seu. Eu falei, tá bom, Débora. Aí ela tá aqui. Você vem hoje e tal? Tá na minha cola semana toda, gente. Eu falei, beleza, Débora. Pode comprar os trens que eu vou fazer. Aí, gente. Eu vou lá fazer esse frango com quiabo. Não vou filmar tudo. Porque vocês acabaram de ver a receita. Que foi o último vídeo do canal, né? Mas eu vou passar um pouquinho lá na casa da minha mãe primeiro. Só pra dar um beijo na minha mãe e nos meus pequenininhos. Que a minha irmã tá trabalhando. Ela não tá lá agora. Mas eu vou passar lá só pra dar um beijinho nos meninos. E de lá eu vou pra casa do Dan. E é isso. Então eu vou levar vocês comigo. Já tô pronta. Fechei ali a janela do quarto. Eu vou fechar aqui, ó. Cozinha também fechada. E pronto! Minha casa tá em ordem. Tá tudo ok. Deixa eu filmar aqui. Eu aqui de frente pro espelho, gente. Pra vocês verem a minha perninha. Olha, gente. Tô de short, tá? Coloquei um short. A blusa de frio. Tá frio, mas não tá gelado, né, gente? Aqui, ó. Minha cicatriz da perna. Os meus pontos. Eu nem falei com você, gente. Os meus pontos já caíram. Caíram assim, né? Secaram tudo. E eu mesmo consigo eu mesma tirar. Eu tirei. Hoje é sexta-feira. E eu tenho um médico segunda-feira. Ele vai me avaliar, me dar o ok. Pra eu já voltar terça-feira pra minha rotina. Voltar a trabalhar e fazer as minhas coisas. Então, é isso. Tá? Então, já não tô nem com mais ponto na perna, não. Tá tudo ok. Aqui não dá pra filmar direito. Mas depois eu mostro vocês mais de pertinho. E é isso, ó. Chinelinha Havaianas mesmo. Tudo pronto. Vambora comigo. Não sei quanto tempo tem que eu não faço esse trajeto, gente. Que eu não saí de casa. Eu tô falando que vocês sabem que eu tô ficando até desbotada. Ficando a cor do meu sofá. E, ó. Aproveitei pra trazer o lixinho. Então, vou levar ali na casinha do lixo de uma vez. Porque, na verdade, eu vou descer de Uber. E lá da minha mãe que o Dan vai me pegar. Então, o Dan já pediu Uber. Já tá chegando por aqui. Sentadinha aqui, gente. Que o Uber já tá há um minuto. Já tá chegando já. Sou devidamente mascarada. Chegou. E eu cheguei nos meus amores. E aí, Moana Maçã. Tem gente que fica mandando beijo pra você, sabia? No canal. Fala assim, um beijo pra você, Ju. Fala. Manda assim, um beijo. Fala beijo, Ju. Um beijo da Moana Maçã. Meu amor. Gostosura. Mamãezinha. Dá oi pro canal. Oi. Tudo bem? Cadê meus trem? Vem cá, Elisa. Bia. Olha essa rede aqui. Dá oi, Bia. Oi. Oi. Cadê a Elisa? Aqui embaixo. Dá oi, Zao. Oi. 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 Eita, povo. Tem café aí, mãe? Eu cheguei querendo café. E olha, minha Moana Maçã, gente, tá? Manda um beijo pra Ju. Fala um beijo, Ju. Fala. Beijo, Ju. Fala. Beijo, Ju. Manda beijo pra ela, que todo dia ela manda beijo pra você. Manda. Fala assim, beijo. Beijo. Fica com Deus. Fala assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É muita gostosura pra uma criança só, não é, gente? Eu não aguento. Eu morro de amor. Eu não vou ser mãe desse jeito. Casa é o único lugar, gente, onde não se decide o nome do cachorro. Cada um aqui dá um nome diferente pro cachorro. Tô aqui, mamãe. Já passou um cafezinho do jeito que nós gostamos, né, mamãe? E aí, daqui a pouco, eu tô subindo pra casa do Dan. Então, segura aí, que mais tarde eu volto. Eu vou terminar. Cheguei aqui. Olha quem está aqui me obrigando a fazer fran com quiabo. Dá um oi, Débora. Oi. É, gente. É ela mesmo aqui, ó. O que que é, Danilo? Olha aqui. Silvana, você tá... Olha, você cortou de boa. Gente, aí ficou lindo. Gente, o Silvana cortou o cabelo. Gente, que lindo. Eu não acho que você corta tão curta assim. Eu também sabia que era curta, mas não tanto. Aí, eu amei. Gente, o Silvana cortou o cabelo, é um evento. Estamos todos empolgados que o Silvana cortou o cabelo, gente. Falei que eu queria localizar e o Danilo não acreditou, não. Pois é. O Danilo, você gostou do cabelo de sua mãe? Danilo, você gostou? Que bom. Acho bom. Olha só, gente, se eu dou conta. O óleo já tá bom aqui pra eu já colocar o frango. Vou mostrar pra vocês o processo, não. Mas, lá que estiver pronto, eu volto aqui mostrando vocês, tá bom? E tá pronto a jantinha da dona Débora. Gente, a Débora gosta de angulo temperado, tá? Por isso que o dela tá vendo esses pedacinhos aqui, é alho, ó. E aqui, o franguinho com quiabo. Tá bonito, né? Ó. E é isso, gente, por hoje. Esperar o marido dela chegar, ver se ela vai aprovar. Depois que ela comer, ela conta. E é isso por hoje, Brasil. Segura aí que mais tarde eu volto. A Débora já tá aqui trabalhando, gente. Ela já tá aqui trabalhando, tá bom, Débora? Tá, muito bom. Da jeito que você queria? Ótimo. Então tá bom, fico feliz. Agora estou aqui deitada na cama com o amor da minha vida, que vocês já estão carecas de saber. Dá oi, mozão. É pro canal, Danilo. Dá oi. Dá oi, mozão. Trenzinho, né, gente? Ele é tímido, mas eu juro que ele é um amorzinho. Eu juro por Deus. E aí, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu ia gravar, mas só que esse vídeo vai ficar muito longo. Então, assim, como amanhã eu sei que eu não vou fazer nada, tá uma chuvinha aqui em BH, daquele jeito. Então, eu vou ficar por aqui. Vim encerrar esse vídeo. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar. Deixe seu like, deixe um comentário que ajuda o canal a crescer. E me siga também lá no Instagram, que é arroba poli, com i, demudo, Oliveira. Poli da Oliveira, me acompanha e me siga lá também, tá bom? Um beijo gigante pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau!